É o DJ Braga, pô, de ponta a ponta, de ponta a ponta DJ, DJ Braga Eu de cante imposturadão, de copo na mão Vi você passando e fiquei doidão Moça, você é tudo de bom, não faz isso não Minha postura acaba com esse sorrisão É que ela é diferente mesmo Me contou todos os seus segredos Vi seu story toda linda Fotinha no espelho, tocando o meu som E o coração do maloqueiro se apaixonou Na mina do cabelão preto Foi sem querer, querido, ela me hipnotizou Com esse seu jeito perfeito E o coração do maloqueiro se apaixonou Na mina do cabelão preto Foi sem querer, querido, ela me hipnotizou Com esse seu jeito perfeito Eu de cante imposturadão, de copo na mão Vi você passando e fiquei doidão Moça, você é tudo de bom, não faz isso não Minha postura acaba com esse sorrisão É que ela é diferente mesmo Ah, 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 me contou todos os seus segredos Ah, 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 vi seu story toda linda Fotinha no espelho, tocando o meu som E o coração do maloqueiro se apaixonou Na mina do cabelão preto Foi sem querer, querido, ela me hipnotizou Com esse seu jeito perfeito E o coração do maloqueiro se apaixonou Na mina do cabelão preto Foi sem querer, querido, ela me hipnotizou Com esse seu jeito perfeito DJ Praga